Fala galera, eu sou o Leo Casagrande e esse é o Papo de DJ número 4 e nesse vídeo eu vou falar se dá pra você viver apenas trabalhando como DJ Então, pra você não esquecer, entra no site da escola leocasagrande.com.br Matricule-se no curso de DJ profissional, produção musical e o curso de DJ online que a gente vai sortear uma DDJ-400 da Pioneer DJ e um fone de ouvido profissional da Audio-Técnica Facebook, Youtube, joinha, like, comenta e marca o seu amigo A resposta é sim, dá pra você viver apenas como DJ Porém, você vai ter que ralar e muito Existem diversas formas pra você ser um DJ profissional Muita gente associa o DJ somente a rave, a festa grande, ao glamour, a chegar ao topo Porém, o DJ pode trabalhar de N outras situações Assim como eu tenho diversos alunos que trabalham no mercado corporativo Se você não sabe, o corporativo é quando você trabalha pra empresas, quando você faz eventos Porém, você vai ser o DJ desse evento, mas você não vai ter aquele destaque como a DJ Nem sempre você vai ser a peça principal do evento Você vai estar ali pra sonorizar o evento Imagina uma festa de uma empresa grande, de uma montadora de carro, sei lá qual for a empresa Onde você vai fazer a sonorização, ou em até determinado momento, comandar a pista de som Porém, em algumas vezes o seu nome nem chega a ser divulgado Você é apenas um sonoplasta, mas não deixa de ser o DJ daquele evento Isso te traz uma renda boa? Traz! Na maioria das vezes, até você ter o reconhecimento de um DJ headliner, de um DJ top de linha das festas A renda que você vai ter em evento corporativo, ela é muito maior do que um DJ que está começando em festas pequenas Geralmente pra você ganhar espaço em festa, seja rave, seja um clube qualquer Na maioria das vezes, o DJ até acaba tocando de graça pra ele mostrar o trabalho dele, pra ele divulgar o trabalho dele Ou ele acaba ganhando uma ajuda de custo, em torno de 100, 200, 300 reais Já no corporativo, existe mais ou menos uma média, existe um piso acima disso Que vai te trazer uma renda maior Porém, e muitas das vezes, no corporativo, você tem a obrigação de levar o equipamento Então, ou você tem o equipamento, ou você aluga o equipamento Ou você faz um esquema com uma empresa de aluguel de som Onde toda vez que tiver evento, você vai contratar aquela empresa e você vai entrar como DJ Então, você trabalhar no corporativo, você fazer festas pra empresa Seria uma grande opção pra você entrar no mercado Ganhar espaço e depois você direcionar pra onde você quer Toma cuidado, porque as vezes as pessoas acabam se frustrando Achando que vai fazer um curso de DJ ou vai aprender a trabalhar sozinho Vai aprender sozinho a tocar E já quer chegar naquele objetivo final Muitas das vezes, você tem que passar por N etapas e caminhando devagarinho Até você chegar no topo Até você atingir o seu objetivo Que, na maioria das vezes, é o mais difícil Então, fica aí essa dica de você fazer esse trabalho corporativo Fazer casamento, fazer aniversário Festa de 15 anos Todo tipo de evento que aparecer Eu fiz isso muito Eu comecei em 96, eu tinha 16 anos E fiquei fazendo esse tipo de evento por muitos e muitos e muitos anos Até pintar uma oportunidade de eu poder me apresentar como DJ Tocando aquilo que eu gostava, aquilo que eu desejava Tá? Então, fica aí essa dica, né? Se você tiver alguma dúvida Depois seria até interessante você contar a sua história Falando toda a sua trajetória Como você começou e aonde você tá hoje Deixa aqui nos comentários Não esquece de compartilhar Marcar o seu amigo E se inscrever no canal Entra também no site da escola leocasagrande.com.br Obrigado por assistir esse vídeo Até o próximo Valeu!